Quem é Jesus? O que Ele faz na vida daqueles que creem nele? Saiba, Jesus é mais do que a Bíblia revela. Fique comigo e vamos meditar rapidamente sobre isso. Um dia, o povo de Israel foi feito escravo no Egito, e Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente. Deus então disse a Moisés que o usaria para libertar seu povo. Mas Moisés estava com muito medo, e num momento pergunta para Deus, quando me achegar a Faraó e ele perguntar qual o nome do Deus que me enviou, o que devo dizer? Até então, Deus era chamado o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Nenhum deles perguntou o nome de Deus. Agora Moisés faz esta pergunta. Você acredita que Deus pode ficar sem resposta? É claro que não. Deus tem toda a ciência, mais do que todos nós, juntos. Mas é exatamente por conta disso, por causa da pequenez do homem, Deus quase não teve resposta para Moisés. Porque como Deus poderia dizer em poucas palavras tudo aquilo que ele é, para que o homem pudesse entender? Então Deus apenas disse, Diga ao Faraó que eu sou. Parafraseando, Moisés, eu sou tanta coisa que é difícil até explicar. Diga apenas que eu sou. Sabe, a sárcia que ardia em fogo e não se consumia é um símbolo de Jesus. Isso significa Jesus sendo crucificado e vivo para sempre. Aleluia! Jesus é o centro de toda a Sagrada Escritura. Não podemos interpretar nada na Bíblia sem pensar em Jesus. Ele é o caminho para Deus. Todas as coisas existem por meio dele e para ele. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 8, nós lemos, Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. E a resposta foi, Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus é a imagem inconfundível do Deus invisível, em quem toda a divindade está contida. Ele está dizendo que o que quer que Deus seja, Ele também é. Jesus disse, Em verdade, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Está em João 8, 58. Eu sou. Com essas palavras, Jesus revela que Ele é o próprio Deus que se manifestou a Moisés. Como o Novo Testamento é a explicação do Antigo Testamento, Jesus continua dando mais detalhes sobre quem Ele é em outras situações. Jesus é a água da vida. Em João 7, 37 e 38, a palavra diz, E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Dispensa palavras o fato de que a água é uma substância essencial para a vida. Então, para melhor compreensão, a palavra de Deus revela que Jesus é a água da vida, mas não é uma água passageira que mata a sede temporariamente. A satisfação por beber dessa água é eterna. Quem mata sua sede espiritual com Jesus sabe que não necessita outro além dEle. Ele refresca o nosso interior, nos dá Sua própria vida. Seu Espírito Santo opera em nós como um rio de Deus. Não se perca em distrações visíveis e passageiras. Refresque Sua alma como a água viva. Quando nós nos aproximamos de Jesus diariamente através da oração, temos o privilégio de beber de Sua presença. Ele é o nosso sustento, é salvação para mim e para você. Quando a mulher samaritana perguntou a Jesus por água física, Ele lhe ofereceu água espiritual. Sabemos que o corpo humano não pode sobreviver sem água física, da mesma forma que o corpo espiritual não pode viver sem água espiritual. Encontraremos a paz e seremos agentes de transformação para a vida dos nossos semelhantes, assim como a mulher samaritana tornou-se uma bênção para aqueles da cidade onde ela morava. Jesus é a resposta para mim e para você. A mulher no poço encontrou o que precisava e nós também podemos encontrar. Seremos satisfeitos ao beber da água da vida. Em João 10, 7, a palavra de Deus vai dizer, Em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que vem a Jesus e passa por Ele, ou seja, tem comunhão, tem aliança, encontra sim pastos verdejantes. Ninguém pode se aproximar do reino de Deus a não ser por meio de Jesus. Fora dEle não há salvação. Lembre-se, Jesus é a porta. Não é um muro, não é um limite, não é uma cerca, mas sim uma porta por onde entram frescor e vida. Porta pela qual podemos passar e encontrar pastagem. Diante dos limites que a vida impõe, diante dos cercamentos próprios da natureza humana, que alegria é saber que existe uma porta por onde passam luz e frescor, arejando nossa existência tão fadigada. Ainda no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, a palavra vai dizer que Jesus é o bom pastor. Diz assim, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pare para pensar e entenda. O Evangelho é loucura para o mundo. Nós pecamos contra Deus e o que Ele faz para nos resgatar? Envia o Seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Jesus nos ama como nunca alguém será capaz de amar. Quem tem maior amor do que aquele que dá sua própria vida? O amor de Cristo nos constrange. O que podemos falar é simplesmente, Obrigado, Jesus. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Assim como um pastor cuida de todas as necessidades de suas ovelhas, Ele cuida de cada um de nós. Em nossas lutas e dificuldades, sempre podemos contar com seus cuidados. Jesus é a ressurreição e a vida. Em João 11, 25, diz, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte não tem nada a ver com Jesus. Quem nele crê, não morrerá. O Filho de Deus não morrerá. Somente a carne pode ir para a sepultura, Mas Ele estará com Deus no céu, Esperando a ressurreição. Que dia glorioso será esse? Além de termos a garantia da vida eterna, Temos também, aqui, uma vida de qualidade. Desde o momento que entregamos nosso coração a Jesus, A nossa vida deve ser completamente transformada. Jesus não melhora a vida de ninguém. Ele concede uma nova vida. São novas expectativas. Temos novas prioridades. Temos uma paz que o mundo não pode tirar. Jesus é o pão vivo, como está em João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, Que eu darei pela vida do mundo. Sabe, Jesus nos alimenta com sua própria carne. Isso significa que a nossa comunhão com Ele é tão profunda, Que Ele se torna nosso alimento. Ele é nossa fonte de vida, Nos dá forças na caminhada. Não é mais um alimento. Ele é nosso único alimento espiritual. Quem se alimenta dEle tem vida eterna. Como Jesus é o verbo, Ele é a própria personificação da palavra de Deus. Portanto, para se alimentar de Jesus, Temos que nos nutrir da palavra de Deus. Sua palavra é espírito e vida. O pão que caía do céu e supria o povo de Israel no deserto, Não foi a maior provisão concedida de graça. O Maná satisfez as necessidades corporais deles durante um tempo. Mas Jesus satisfaz as necessidades espirituais para sempre. Jesus distinguiu a verdadeira fonte de provisão. Não foi Moisés, mas o próprio Deus quem lhes deu o pão do céu. Jesus é mais do que a Bíblia revela. Tudo o que vimos aqui, de maneira resumida, Nos é revelado pela palavra de Deus. Mas a própria palavra diz em João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, Cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Se a Bíblia, como o livro, não consegue nos dizer tudo o que Jesus fez, Imagine tudo aquilo o que Jesus é. Ele é muito mais do que tudo o que podemos imaginar. Graças a Deus que temos uma eternidade inteira para conhecê-Lo. Se andarmos com Ele, teremos experiências com Ele. Seremos testemunhas vivas do Seu amor. Abra hoje o seu coração para Ele e você verá Sua glória. Você terá um novo coração. E a cada dia o teu desejo de buscá-Lo será ainda maior. Que Deus possa ter falado de uma maneira muito especial com você através da Sua palavra. E que este vídeo seja uma grande bênção em sua vida. Eu quero pedir a você que compartilhe com seus amigos. E deixe aqui também o seu pedido de oração nos comentários. Amém? Agora eu quero orar por você. Ó Deus bendito, santo e poderoso, louvado seja o teu nome. Queremos, Pai, colocar as nossas vidas diante do teu altar. E queremos mesmo, Senhor, declarar que o Senhor é tudo o que temos. Queremos, Pai, agradecer pelo teu infinito amor, pela tua bondade e por tua infinita graça. Maravilhosa graça, Pai, que alcança os nossos corações. Pai, perdoa-nos, Senhor, das nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E muitas vezes, Pai, a nossa falta de fé. Senhor, nos fortaleça mesmo através da tua palavra. Gera em nosso coração, Pai, através do teu amado Espírito Santo que habita em nós. Gera mesmo o desejo, Pai, de aprender e conhecer mais do Senhor. Através da tua palavra, que é o Senhor, de uma maneira viva e completa. Falando aos nossos corações. Que Jesus Cristo possa se revelar em cada coração que ora conosco neste tempo. Eu oro, Pai, por aqueles que estão sem esperança neste dia. E oro, Pai, em especial por aquele irmão e aquela irmã que neste tempo, neste momento, entrega sua vida ao Senhor. Pai, recebe, Senhor, esta vida. E começa mesmo a boa obra, Senhor, nestes corações. Eu oro agradecido no poderoso nome de Jesus. Nome que está acima de todo nome. Amém e amém. Graças a Deus. Não se esqueça que você é muito importante para o Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. E não se esqueça de inscrever em nossos canais. Que Deus te abençoe.